A pergunta para você que tem aparecido aqui também é com respeito à profilaxia, internou a profilaxia para todo mundo. Para todo mundo, profilaxia clássica, e aí se ele começa a dessaturar, a gente chama profilaxia dobrada, na verdade é dose de meio miligrão por quilo, dividido em duas vezes. Tem efeito trombótico, você passa para a paramilização IV, para 1,5 até 2. Eu queria fazer duas perguntas para a Onara. Pois é. Primeiro, por que vocês acham que a dose profilática habitual não seria suficiente? Ah, isso mesmo. Na maioria dos pacientes ela é, mas nesse paciente que começa a dessaturar, é esse negócio do cabo de guerra. Aliás, hoje eu vi um guideline, hoje não, foi semana passada, da Cornell, eles estão fazendo muito parecido com a gente lá em Nova York, antes que o pessoal está começando a acordar. Nessa situação que ele começa a dessaturar, você tem que aumentar um pouquinho a heparina. E isso você vai tateando pelo dímero. Às vezes o dímero não sobe na hora, ele demora umas 24 horas e dá uma estourada. Aí é mais uma coisa que você colocou. A gente está começando a ver. O que eu quero, o meu sonho é fazer parânsulfato circulante, para ver a hora da lesão do glicocálix. E aí você vai se modulando por isso. Então você acha que assim, você usar, porque assim, o que eu estou imaginando? O paciente vai internar sempre quando ele estiver desaturando. Ele vai estar abaixo ali de 93%, certo? Você usar uma dose habitual, tudo bem, sei lá, um paciente de 60 quilos, você vai usar 40 miligramas de enoxeparina, né? Não é suficiente para segurar esses eventos? Não. A gente já viu o paciente progredir nessa situação. Isso é por causa da disfunção do glicocálix mesmo. É ali na micro situação que a coisa está acontecendo. E o heparan sulfato, que é o principal protoglicano que é o estrutural do glicocálix, ele é muito modulado pela heparina. E por isso também não adianta ir com a amante oral. Não adianta, ele não consegue fazer. A gente teve um paciente, olha que interessante, o cara era cardiopata com FA, tomava, ele começou a entrar na insuficiência respiratória, só que o dímero dele não subiu. Olha só que interessante. Só que ele começou a fazer a piora da tomografia e a hipoxemia. E aí a gente segurou ele na heparina. Esse precisou só de enoxeparina, não precisou de heparina endopenosa, a gente foi segurando por mais lento. Mas é intrincada essa fisiopatologia. A gente sabe o que é da lâmina, mas a gente precisa de eletrônico, para uma das outras coisas, para entender o que está acontecendo lá dentro. E eu tenho outra pergunta. Você falou sobre, qual que é o nome bonito? Você falou sobre a isquemia de... A cruz das extremidades. É chique. A gente vê isso muito no paciente com choque séptico em UTI, ou choques em geral. Por que isso mais simplesmente pelo paciente chocado? Você falou que isso acontece com frequência. No paciente chocado. Exato. No paciente chocado, ou que está com alta dose de noradrenalina, em geral, você vê uma coisa mais uniforme. Você vê, por exemplo, os tequinhos da mão, tem uns dois ou três, alguma coisa assim. Nesse daí, é um episódio... Essa paciente que me deu a... Eu vi muito na época do oxigenador de bolha, lá na REC, que tinha esses casos aí que faziam essa seriedade estrombótica. Essa paciente que me deu essa impressão aí de ser uma microtrombose, ela estava piorando rapidamente, foi para o tubo, agente nituboa, complacência boa, ela com uma hipoxemia com 80, 90% de FI, e na minha cara, ela fez um dedão roxo, assim, o hálux dela ficou roxo, só o hálux. Se você olhar o resto do corpo, às vezes você não vê ele verde, você não vê nada, e ela estava hemodinamicamente excitável, ela não estava chocada. Ela tinha sido sedada e estava entrando em uma norzinha para sedação, sabe aquelas coisas? E aí o dedão dela ficou roxo. É uma coisa abrupta em algum pedaço do corpo, é diferente da isquemia do chocado ou da meningococcemia, né? Que é a CIVD hemorrágica, que é diferente, com plaquetopenia. E aí você vai vendo essas coisas acontecerem. Agora, a minha opinião, então, que você tinha pedido, né? Eu acho que, assim, eu acho que essa patologia é essencial para a gente entender o que está acontecendo com essa doença. Eu acho que a gente tem aí, por aí, um caminho fantástico. Eu só tenho medo que muita coisa ainda está crua, né? Vocês já estão desenvolvendo um ensaio clínico lindo, né? Para comprovar tudo isso. Porque muitas vezes a gente vê a patologia, e aí a hora que a gente coloca uma droga baseada em um racional maravilhoso, não é bem isso. Então, ainda bem que o ensaio clínico já está aí caminhando, né? Porque eu tenho... Apesar de você ter me contado uma vez que você não viu sangramentos, eu tenho um pouco de medo ainda. Eu não estou anticoagulando todo mundo, eu tenho um pouco de medo disso ainda. Porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo ainda. É tudo muito novo, a gente está aprendendo todo dia, né? E é natural, velho. E sabe a hora perigosa de sangrar? É a hora de você anticoagular ele naquela fase que ele já necrosou a parede do vaso. E aí ele está trombosado, mas tem necrose. Esse cara vai sangrar. Por isso que tem um timing que a gente acredita que é precoce, é na primeira desaturação. É isso, é o timing. A doença vai avançando ou não? É isso, é o timing. Obrigado.